Volta, acho que vai ter aqui alguma coisa e ela não consegue ir pra outra coisa, só lando Não deixem não, que o bloco campeão guarde no peito a dor de não Volta, o destino, bloco a mais, o teu sonho que é exatamente isso Quando a voz da vida se voar, mas é um filme novo É lindo ver o que ia acontecer, onde eu morro se faz com a linda resfri Dizeram bem, que eu recifei bem, o carnaval é jovem e o Brasil